Um domingo de tardinha no baió eu cochilava Sonhei que as ferramentas uma pra outra falava Contando suas façanhas o machado se explicava Se não fosse eu derrubar nenhuma roça formava E se a pôs-se pro machado isto é conversa fiada Pra você entrar no mato sou eu que faço a picada O facão neste momento soltou uma gargalhada Eu queria ver os dois no meio da cipoada O arado se elogiou sou eu que preparo o chão A grada já protestou sou eu que quebro os terrão A plantadeira é importante pra mostrar sua instrução Sou eu quem conto as sementes de arroz, miri e feijão Então deixa a dona enxada O melhor sou eu que faço O mato que ataca as plantas eu corto e deixo no mormaço A lima se reclamou A lima se reclamou eu que tenho melhorado Sem minha pele enrugada vocês eram fracassados Logo respondeu uma faca enficada sobre um toco Tenho minha utilidade mas acho que faço pouco A vida do lavrador que é mesmo um sufoco Vocês não faziam nada sem os braços dos caboclos A lima se reclamou eu que sou eu que sou eu que sou eu